Tem uma câmera aqui fora no corredor, eu não sei, parece que o pessoal atendeu ao seu chamar. É mesmo? Tem imagem dessa câmera? Vamos ver. Cadê a câmera do corredor, hein? Opa! Peraí, isso aqui é o corredor da nossa maquiagem ali, dos camarins, não é? Exatamente. Peraí, a câmera tá se movimentando ali. E não é o camarim onde eles ficaram não, porque eles ficaram lá comigo, no meu camarim. Eles estavam no seu camarim, né? Era o camarim 1 ali, né, eu vi. É, né? O que será que tem ali, hein? Será que essa câmera não consegue virar um pouquinho mais pra direita ali? Um pouco mais. Vira, corredor. Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Não me engana, não. Tentou me enganar, você viu? É... Malandro. Opa! Opa, aqui não tem nada. Pro outro lado agora, volta. Ué! O que essa câmera tá fazendo aí? Estranho isso, não tô entendendo direito. Será que vai aparecer alguém? Entra... Não entra... Opa! Será que vai aparecer alguém? Estranho, hein? Ué! Esquisito, hein? Não sei não, viu? O que que... Dá pra abrir a porta desse camarim, não dá? Acho melhor, pra gente ver quem tá dentro. Vamos abrir o que tem lá dentro, vai. Vamos abrir. Opa! Opa! Peraí, o que que tem lá? O quê? O que é isso? O que que é isso? Mas tá bem decorado. Olha só quantos produtos... Gente, isso é tudo pra vocês. Isso é um presente... Isso é um presente especial pra vocês. A gente sabe a dificuldade que vocês estão enfrentando, o que vem pela frente aí. A gente tá mostrando aqui, olha, tem os nomes das meninas, as cores que você escolheu, que eu sei que você escolheu cores diferentes para as meninas. Eu quero dizer a você que isso é um presente do Shopping Itaquera aqui em São Paulo. É um presente do pessoal do Shopping Itaquera. Eu vou dizer algumas das coisas que estão aqui, tá bom? Shopping Itaquera tá aqui. Preste atenção, preste bastante atenção. Presente do Shopping Itaquera pra vocês. Doações. Só vou dizer algumas coisas, tá? Tem três berços, New Eco, quatro carrinhos, duas banheiras, quatro cadeiras de refeição, oito jogos de lençol, três travesseiros anti-sufocante, quatro kits escova pente, quatro... quatro... O que é isso aqui, Cris? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Quatro toalhas capuz, quatro toalhas xadrez, quatro bebês... É isso? É, é isso. Tá bom, então. Quatro macacões, quatro... Oi, perdão, não ouviu aqui, Bruno. Quatro edredons, roupas pra até um ano, brinquedos, mamadeiras, chupetas. Gente, tudo isso pra vocês. Total, gente, cerca de sete mil reais em doações. Isso tudo é pra vocês. Pra essa família maravilhosa. A gente quer agradecer de coração a emoção de vocês terem contado a história pra gente. Então, assim, aqui em nome de toda a equipe da Rede Record, do Michael, que contou essa história pela primeira vez aqui, pra televisão. Então, olha, parabéns pra essa história tão bonita. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, né, Kleber? E a gente espera que, de alguma maneira, isso aqui ajude vocês de alguma forma. Que isso ajude vocês nessa aventura. Fala, Giana. Eu tava olhando agora a cara do Kleber na hora que tava passando. Impressionante, um alívio, né, Kleber? Ganhar tudo isso, a coisa mais linda. Vai dar uma ajuda, não vai? Com certeza. Você só vai ter que cozinhar agora. Isso é a parte mais fácil. Mãe, tá feliz? Muito. Olha, a gente vê que você tá bem emocionada. Tá tudo bem, né? Tá, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Ela mediu a pressão. Ela mediu, acabou de medir a pressão. No intervalo, ela mediu a pressão, tava tudo bem. O enfermeiro mediu a pressão, tava tudo certo. Ela tem um enfermeiro super simpático, charmosésimo, que fica com ela o tempo inteiro, medindo a pressão, vendo se tá tudo bem. Porque realmente, a gente sabe que gravidez, assim, gemelar é uma gravidez de risco, tem que ser realmente acompanhada de perto, principalmente de quádruplos. Eles não planejaram essa gravidez dessa maneira, né, Kleber? Eles não imaginaram que poderiam vir quatro meninas. Então foi uma surpresa pra família. É uma surpresa boa, claro, mas também uma surpresa difícil pra brasileiros como eles, batalhadores, né, que estão atrás do seu pão do dia a dia, né? Pra qualquer pessoa, né, qualquer pessoa, né, Kleber, uma gravidez de quatro já, de dois, às vezes, já é um susto. Uma gravidez que vocês não estavam esperando, porque o Kleber fez a zectomia, a gente acompanhou na reportagem do Michael Kelley, então, assim, a chance era pequenininha, como a chance de ter quatro também é pequenininha, então, assim, as coisas foram acontecendo na vida deles, como acontecem na vida de tantos brasileiros, as dificuldades são superadas, mas esses dois estão sempre com esse sorriso aqui. Então, assim, um olha pro outro, aí um puxa a orelha do outro e eles estão juntos aqui. Isso é muito bacana de ver a troca de olhar, que é a preocupação do Kleber o tempo inteiro. Vem cá, Kleber, abraça a sua mulher, fica lá do lado, curte essa emoção com ela, vai lá, pode ir. Ele é envergonhado, Kleber. Não, ele gostou do Edu, a gente percebeu, ok? Ele é tímido, né? Ele é tímido, ok? Ele é tímido, ok? Ele é tímido, ok? Ele é tímido, ok? Mas pode ficar do lado da sua mulher, que ela precisa do seu carinho também, do seu apoio. Ele tá do lado do Edu, pra não correr o risco. Ah, é o medo, é o medo de guarda. É o medo de guarda. Mas você sabe, você tava falando, né, Celso, da surpresa dos quatro, e ela tava me contando aqui, né, eu queria que você contasse pro pessoal de casa, porque a princípio ela não sabia que eram quatro. Ela foi fazer o primeiro ultrassom. Foi passo a passo isso. É, foi bem parecido com o que a moça contou no vídeo, né? Primeiro eu descobri que eram gêmeos, ao contrário dela que descobriu que era um só. Aí depois eu descobri que eram trigêmeos. Com cinco meses, né? Com cinco meses. Imagina, cinco meses de gestação, aí você descobre que tem três. E aí eu não... eu levei um susto, mas não levei, né? É uma coisa assim que a gente já tá acostumado. E aí o pessoal falava, olha, Verônica, eu acho que não é só três, porque a sua barriga cresceu. E aí a minha justificativa era, cada mulher tem um organismo, então se manifesta diferente. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas que barriga pequena, nossa, que barrigão, mas é o organismo da gente. É. E aí, ao fim de tudo, eu fiz o ultrassom e liguei pra ele na fábrica e falei, ó, são quatro. Para de fazer o ultrassom. A culpa do ultrassom. Não faz mais nenhum, vai que tem mais algum aí. E foi isso. Aí a gente levou, eu levei um susto, eu confesso pra você, é o que a gente fala, a grávida já fica com o emocional. Fica. A flor da pele e eu entrei em desespero, entrei em choque. Eles que estão junto comigo, eles sabem, ela sabe dizer pra você cada choro que eu tive. E como diz o Cauê, ai, pra todo mundo que a minha mãe vai contar, ela chora. Ele falava. E eu chorei, 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 chorei. E acho que mais com medo do parto mesmo. Porque o Cauê foi cesárea e aí acho que com medo da complicação, dessas coisas. O que os médicos falaram, aliás, o que os médicos falaram a respeito do parto das meninas? Não, ele fala que é tranquilo, que é de alto risco, com certeza, mas que eu sou uma pessoa forte, o meu organismo é forte. E eles falam assim, a primeira pergunta que ele fez foi, quantos filhos sua mãe teve? Aí eu falei, teve sete. Aí ele, ah, então você tá bem amparada, sua genética é boa. E acho que eu levei mais susto por isso, porque ele fala, ah, tem um risco, claro, tem um risco do seu útero não contrair quando elas saírem, mas o risco que toda grávida corre, só que o seu é em quatro vezes mais. Mas mesmo assim, né, acho que é o que mais passa, por isso que ele fica me olhando toda hora, acho que o que mais passa na cabeça dele é a hora de... Ele tá muito preocupado, né? Tá o tempo inteiro. Ele falou comigo no intervalo, fala o que você falou da bagunça na cozinha, que ela briga com você, ele tá contando pra mim que ele tá cozinhando sempre, certo? Mas é o seguinte, ele falou, tá tudo mal, o que você falou? Fala pra todo mundo. Não, o que ela mais, o que ela briga comigo é o seguinte, ah, a quantidade de louça na pia, entendeu? A bagunça que tá fazendo e tudo. Você imagina quando tiver mais quatro boquinhas, se agora tem muita louça. Meu amigo, você vai lavar muita louça. Certo, Cris, eu vou falar uma coisa pra eles, assim, a Temple Air que é nosso parceiro, aqui do programa, parceiro de hoje em dia, parceiro aqui da nossa da Record. Em nome da Paola, da Patrícia, Paola presidente do grupo, a Patrícia, a Daniela, toda a linha da cozinha, o que vocês precisarem, tudo que eu tenho aqui, vocês vão ganhar também. Olha que presente! O maior carinho eu tô dando pra vocês, daí vai facilitar muito pra vocês, com certeza, vai facilitar na sujeira também, você vai fazer menos sujeira, vai poder alimentar bem as crianças também, com produtos de qualidade. Então, agradecer a Temple Air, a Paola e dizer que vocês podem ficar tranquilos, que vocês precisarem da gente, da mesma coisa do Celso, da Cris, da Giana, a gente tá aqui pra ajudar com vocês também. Eu queria te pedir, assim, pra agradecer muito a uma pessoa que é o Anderson, que fez a nossa primeira matéria da Record. E ele é uma pessoa espetacular, foi por isso que a gente foi se espelhando nele, que a gente teve a confiança de vir aqui. Ele é uma pessoa extraordinária, um profissional, nossa, nota mil. E eu queria dizer pra ele, obrigado pela reportagem. E muitas vezes a gente tá aqui, e a gente não tem que agradecer só as pessoas que estão aqui, a gente tá aqui na frente da câmera, os funcionários da Record são assim também, os meninos trabalham aqui com a gente, o pessoal vai, sei lá, vai atender vocês, atende. É emocionante mesmo. Atende da mesma forma, porque assim, muitas vezes as pessoas não aparecem, é o que vocês estão falando agora, vocês só estão aqui por causa disso, é a confiança de alguém que foi falar pra vocês. Que passou pra gente, foi, foi. Tiveram a confiança, não é agradecer toda a nossa produção, a Márcia, enfim, que batalhou pra vocês estarem aqui também, ao Michael Keller que tá fazendo um trabalho maravilhoso, não só nessa matéria, mas nas outras que ele faz, do Domingo Espetacular. A gente trabalha sempre aqui junto também. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, tá todo mundo aqui, bacana e tal, mas por trás a gente tem sempre muita gente. E foi o que eu falei, a gente já ouviu bastante, bastante pessoas perguntando, e uma das frases que eu disse pro Anderson, porque ele, a gente mantém contato, e ele é uma pessoa tão pequena, você olha nele, ele é uma pessoa tão, parece que tão frágil, e aí ele disse, ah, por que que você escolheu a gente, né? O que que eles te deram? Já perguntaram pra gente. O que que eles te ofereceram pra você escolher eles? E a minha frase pra ele foi, ó, eles me ofereceram, não me ofereceram nada, me ofereceram a mão. E a gente segurou. Foi só isso. Aliás, é importante só ressaltar uma coisa, que eu tive uma conversa com eles antes no camarim, e a gente percebe a simplicidade de espírito de alma que eles têm. E eles não pediram realmente nada, nada pra Record, pra nós, tudo que a gente deu aqui foi de coração, foi pra realmente ajudar essa família. E muito pelo contrário, eles não querem exposição nenhuma do que tá acontecendo com eles, eles estão muito assustados, por isso até você, às vezes, tá olhando aí de casa, aquela carinha de preocupação que eles estão, eles estão assustados com a exposição, porque eles levavam uma vida normal, ele trabalha numa metalúrgica, ela tem uma escola, eles não queriam essa exposição toda. Então, eles estão assustados, não querem fama, não querem dinheiro com tudo isso, eles querem ser felizes, uma família normal brasileira. Saúde. Saúde, é isso que eles merecem. Olha, eu quero fazer rapidamente também, reforçar o agradecimento a Taperuero, o Edu acabou de falar, o pessoal do Shopping Metro Itaquera, o pessoal da Pampers. Olha, muito obrigado, porque essas pessoas se uniram pra ajudar vocês e eu reforço o que a Cris disse aqui, ninguém pediu absolutamente nada. Então, assim, é a lição de vida que vocês estão dando pro Brasil, é que tem esse pequeno retorno, mas vocês merecem muito mais, o que vocês merecem é muita saúde. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença, parabéns, parabéns, parabéns. E a gente vai acompanhar, e claro que a gente vai estar com o Michael Keller vindo tudo isso daí. E a gente vai acompanhar, parabéns, 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 parabéns.